Tio Chico, boa noite. Traz atualizações. Eu sou o jovem dinâmico em que fez uma pergunta em uma das suas lives recente, se eu poderia usar a R15 para trabalho, pois hoje estava muito indeciso entre uma moto para trabalho e uma moto que traz dinheiro. Sim, e aí? Queria muito ter duas, sabe? Aquela coisa de jovem que quer abraçar o mundo. Aquela coisa impaciente de querer tudo de uma vez só. Isso. Mandei o áudio para você, você respondeu, lia até os comentários do corte que você fez, o que me ajudou a tomar uma decisão e acabou que eu acabei tirando uma crossa, de acordo com a minha altura, boa para a proposta que eu estava querendo também e não me arrependo da decisão. Você e os membros desse canal me ajudaram muito, então só agradecer mesmo e dizer o que aconteceu. Da outra vez eu não tinha dito o meu nome, né? Fui até apelidado de jovem dinâmico, então vim aqui dizer que o meu nome é Júlio. É Júlio! Parabéns, Júlio! Botou a cabeça no lugar, hein? Bora tocar a música nova do jovem dinâmico? Bora! Música nova de Leandro Caravieres, Jovem Dinâmico, para Júlio, que botou a cabeça no lugar. Olá, meu amigo, sou jovem dinâmico, eu sei de tudo, mas não sei de nada. Tenho a cabeça cheia de notícias do dia, sou da geração Z, bem-vindo à minha vida. Sou jovem dinâmico, sem experiência, mas sou sabido, hum, eu sou da geração Z. O mundo está na palma da mão, com um toque eu me guio. Navego em mares virtuais, sem medo e sem desvio. O mundo está na palma da mão, com um toque eu me guio. Navego em mares virtuais, sem medo e sem desvio. Sou jovem dinâmico, sem experiência, mas sou simpático, hum, eu sou da geração Z. E a vida continua, com ritmo e energia. Eu navego e eu sou euforia, com muita alegria. E a vida continua, com ritmo e energia. Eu navego e eu sou euforia, com muita alegria. Delícia, né? Jovem dinâmico de Leandro Caravieri, viu? Essa música. Parabéns, viu, Júlio? Parabéns, parabéns. Fez a escolha certa, viu? Rapaz, você vê, jovem dinâmico tem consciência também, viu? Um beijo a todos os jovens dinâmicos do Brasil. Eu gosto de vocês, tá? Eu tenho empatia, eu tenho paciência com vocês. Eu adoro o K-pop, tá? Vocês estão falando que teve inspiração no K-pop total. Eu ouço K-pop, eu adoro. Eu tenho uma playlist, inclusive aqui no canal tem uma playlist, tá? Tem playlist das músicas que eu ouço, tem a playlist dos K-pop que eu ouço, tá bom? É só olhar aqui na aba playlist, vocês vão ver. Tem a radinha do Tio Chico, tem um monte de bosta pra vocês ouvirem aí, que eu ouço tudo aí. Tá bom? E um beijo a vocês todos jovens dinâmicos. Sua desgraça. Venham pra cá, falem contigo. Eu sou, eu pareço ser um cara grosseiro. Eu sou grosseiro. Mas eu sou paciente. Entendeu? Eu vou ouvi-los. Não importa o assunto, não importa a minha idade. Se não sei o assunto, só pesquisar. Dois minutos e me torno especialista pra debater. Usa mais de quatro redes sociais de vez Tá play em um vídeo de um qualquer E preciso o dia inteiro Validando a mensagem que mandou pra você Usa mais de quatro redes sociais de vez Tá play em um vídeo de um qualquer E preciso o dia inteiro Validando a mensagem que mandou pra você É só um jovem dinâmico Não precisa entender Uma pesquisa rápida Minha ideia é só debater Corro nos canais Se um influenciador me convenceu Em cinco minutos sou professor Em dez minutos me torno especialista Já está pronto pra debater Já está pronto pra debater com você É só um jovem dinâmico É só um jovem dinâmico É só um jovem dinâmico Não precisa entender Uma pesquisa rápida Minha ideia é só debater Corro nos canais Se um influenciador me convenceu Em cinco minutos sou professor Em dez minutos me torno especialista Já está pronto pra debater com você Você aprendeu Você aprendeu Você entendeu Se entendo tudo Sem precisar ler Porque tio Chico Vou ouvir você Feito a tua